Colocar um TV Senado aqui para assistir. Toda e qualquer fala que revele preconceito, discriminação, ela é uma fala que não condiz com absolutamente nada daquilo que eu prego. Agora, o que me chama muita atenção nesse caso, deputada, e eu fico feliz até que a senhora faça assim, a sua preocupação com a questão racial, de preconceito. Eu não sei se nesse caso a sua preocupação é porque, de alguma maneira, se falou branco. Mas eu espero que a senhora tenha essa mesma atitude quando se tratar da população negra também. E eu não sei exatamente se a senhora tem esse tipo de... Eu sou casada com homem negro. Eu sou de solidariedade. Eu sou casada com homem negro. Isso para mostrar como... Marido de Carla Zambelli. Caralho! Falei, porra. É cagado e cuspido o Jay-Z. Olhei ligeiro e pensei que era jong, irmão. O cara é negão igual a Semineto, porra. Irmão, você é raiz de zumbis dos Palmares. Reflexo de Machado de Assis. Nosso Lima Barreto do mundo invertido. Nego drama. Meu condomínio tem grama. Será que ela pegou a arma e correu atrás do próprio marido naquele dia? É o nosso Tupac histérico. O cara é negão da sola do pé para baixo. É quase um recheio de óleo, parceiro. Reverbera a cor da alma de Neymar. Caralho, o cara é a cara de Denzel Washington, irmão.